Tá começando mais um ReactTW, isso mesmo, ReactTW. Já te inscreveu no canal? Já curtiu esse vídeo mesmo sem ter visto? Por que não? Então, vamos que vamos que o som não pode parar. Tô aqui com o YouTube aberto, vamos pro Moussa Fala o que acha dos React. Eu gostei desse vídeo ou eu não gostei, achei uma bosta por isso, isso, isso aqui. Valeu galera, agora o cara... Eu assisto o React, adoro ver React dos meus vídeos. Eu consigo ver uma pessoa ali que é relativamente fã, que tá reagindo e eu vejo... Aí eu assisto lá, pô legal o cara tá vendo, tem as reações, às vezes não tem reação nenhuma, né? Tá lá assim, que é 80% do React do YouTube. Sabe o que é esse parado, olhando? É o medo de ferir a obra alheia. Pra mim é isso, ficar falando criticamente sobre uma obra que é trabalhosa fazer. No final ele fala, gala, deixa like aí, obrigado, quer ajudar o meu trabalho. Que trabalho? Caralho! Pô, o meu React é a gente tá de direito. Aí reclama, ô Moussa, mano, bloqueou meu vídeo, cara. Mas é automático os bloqueios, né? Bloqueou meu vídeo, não sei o quê. Ah, eu nem perco tempo pra mandar os caras pra... Ah, é uma dor de cabeçazinha, mas dá pra pedir. Porque o cara não fez nada, gente. Sim, sim. Um mínimo de trabalho, pelo menos assim, ó. Preste atenção na letra e fala, pô, essa parte da letra aqui eu achei um lixo. Ele devia ter falado isso. É, mas o cara tá perdendo a vida dele à toa, né? Gravando um vídeo e um vídeo. Será que daria mais impacto falar negativamente do que... Quando tu aí tá assistindo, olha um React. O que que tu gosta mais de ver? Se a pessoa tá sendo sincera, branda, agressiva, ainda não tem opinião sobre isso? Se tiver, coloca nos comentários. Tá reclamando ali, tá ligado? Aí a vez o público fala assim, ô Moussa, mano, é mó desumilde, né, cara? Ou o cara só tá lá, coitado, a parede do cara toda destruída lá, o cara é pobre. E aí tá reclamando, porra, cara. Ele pode fazer qualquer coisa, ele pode ter uma câmera lixa, mas pelo menos fala. Alguma coisa, cria algum conteúdo. É difícil ter atitude quando a gente não tem motivação, aquela automotivação. Porque a gente procura na internet talvez uma afirmação de outras pessoas pra depois a gente começar a se motivar. Eu creio que o grande erro, o erro da maioria, esperar a aprovação de quem tá do outro lado. Não esperar a desaprovação também é um grande erro. E é automático essa parada, não é como se ficasse lá bloqueando. É, não, é automático. Até porque o React original, ele não era apático. É, então, não? O React que a gente tem aqui, a popular no Brasil, ele é incrivelmente apático, né? E quando ele não é apático, ele é exagerado, tá ligado? É, então... Eu não sei o que é pior, se é o apático ou exagerado. Tem uns que vai ficar... E o que que é o melhor? Caralho, que engraçado, puta que pariu! Eu achei que você queria jogar, agora eu quase... Aqui pra quem não conhece, tem o Igor 3K, muçulmano, o Moussa, né? E o... Joguei, mas eu parei, eu quase joguei. Quase que eu virei o idiota do React. E aí o cara, tá ligado? Aí eu fico assim... Ninguém tá vendo que isso não é real. Cachaça, cachaça. Tá bom isso aqui, ó. É, eu preciso pegar mais arroz. Porque esse React não é real, tá ligado? Porque esse cara tá gritando igual imbecilo, tá ligado? Mas pelo menos ele tá atuando. Pelo menos... Tudo bem. Mas é porque esse me irrita, porque não é um React. Não é verdade, sabe? É uma reação de mentira. É, porra, tá ligado? Então, caralho, porra. Ai, caralho. Mas se isso for uma reação divertida e cômica... Eu acho que também tá valendo. Aí eu tenho vergonha de fazer React. Só que dá certo, tá ligado? Sim. Engraçado que... Tem uns caras que falam pra mim assim, Já falaram pra mim assim várias vezes. Cara, o Igor, ele faz muito mais pelo rap do que muito rapper, tá ligado? Porque eu... Assim, eu comecei por acaso. O meu primeiro React desse tipo foi do Rafa Moreira, que o Caio, que é um amigo meu... Cara, reage aí esse cara aqui. Aham. Assim, numa de achando que eu ia morrer de rir, tá ligado? Mas eu nem morri de rir. Eu achei... Inclusive, os dois primeiros vídeos que ele mostrou, eu achei maneiro. Aí foi ficando esquisito, mas eu... É que é que sim, ó. Pelo meu olhar até agora, do que eu tô fazendo? Eu tô no 19º React. Eu vejo que... Quando eu tô fora de uma câmera, me assistindo, vocês aí me assistindo, e... Tô no meu celular, feed de notícia, e vem um vídeo engraçado, é muito mais tranquilo tu rir. Tu tá desprezo, tu tá... Livre. Não tem que... Tá preocupado com o que vai falar ou deixar de falar. Tu é tu mesmo. Isso eu me identifico muito, porque quando tu para e fica exclusivamente para tudo, não é para tudo, pra ouvir e ver algo específico, porque tu tem que comentar algo positivo ou negativo daquilo, senão se tu deixar passar muita coisa, fica meio estranho, né? Tu acaba por perceber um pouco mais e ver aquilo como um negócio bacana. Ou não. Afinal, a gente trouxe o Rafa Moreira para ir teatro com a gente. Tô fazendo um pouco de camisa do cara. Não é aí, é que tô com um pouco de camisa do cara, é verdade, inclusive. Rafa é um cara de gente fina, mano. Ele é um cara inteligentasso, tá ligado? É, mas tem umas burrices também. É, tem umas burrices também. É. É normal, eu também tenho várias burrices. É, eu também tenho várias burrices. A gente tem, né? Eu só tenho burrice. O raro são as coisas inteligentes. E aí, assim, porque assim, eu fui lá, eu fui no... Sabe, tá, óbvio que você tá ligado, o bagulho da Batalha da Aldeia, tá ligado? Do Bob 13. Sim, 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 sim. Então, aí caiu no meu colo uns vídeos desses aí e tal, e aí agora quando eu faço react dessa merda, vai bemzão. As batalhas dão muito certo. A galera gosta de ver. É, e aí eu fui lá no bagulho do Bob 13, gravei umas paradas com ele lá, que deu certo também, eu fiquei feliz, tá ligado? Deu certo aqui. Deu pra caralho, tá. Collabs. Curtindo Flow Podcast há algum tempo. Ele me traz uma nostalgia legal porque são pessoas ali numa faixa de 30, 35 anos, trazendo outros youtubers, artistas que às vezes eu não conhecia e comecei a seguir, me inscrevi nos canais por conta do podcast Flow. A minha vontade é levar esse conteúdo que tenho comigo pra um dia sentar nessa cadeira e tá conversando com eles. Então fica aqui, Flow, se tu estiver assistindo esse vídeo, tamo aí, apoia esse link na descrição e vindo já pra um vídeo que tá aqui, ó. Aqui, ó. Música, Moussa, direção, edição e colaboração. Moussa, instrumental e mix, master, fat boy, imagens, Daniel Cajal. Esse cara eu tô curtindo faz um ano e meio, eu tô seguindo, vendo vídeos, ele me ajudou de alguma forma em ser um videomaker melhor. Fica aqui a minha sincera gratidão, Daniel Cajal, se tu estiver vendo esse vídeo, vamos acreditar no poder da internet. Moussa, vamos curtir, vamos se inscrever no canal, vamos botar pra quebrar mais dois segundos aqui que eu tenho que dar play aqui, ó. Se liga o que a gente diz agora, jogasse uma partida e já gostasse de... Vai! Mano, mas de verdade, agora te analisando enquanto artista, parabéns pela sua iniciativa. Demorou, mano? Isso daí prova que você quer crescer. E é isso, mano. Eu sei que vai... Há um novo processo aí e tudo mais, mas você é talentoso, da mesma maneira que você conseguiu fazer muito sucesso como youtuber, você também vai fazer muito sucesso como rapper apenas, se Deus quiser. Ei! Não deixe de afetar, porque afeta, só no coração de quem acredita alcançar a meta. Decepção faz parte, mas o que te completa, indecisão descarte, tudo tem hora certo. É o que tu quer, então corra. Ninguém me ajudou a conquistar essa porra, não. Sem motivação, é motivação. E provo pra todo mundo que o impossível é só invenção. O medo causa a tensão. Massa essa tremida, né? Quem são? Esse bus, esse cara pelado. Que eles pensam, é uma bênção. Por tudo isso eu sou grato. Ser gravador é empresário é porra de contrato. Sonhos da gaveta, eu arranquei de lá. Eu sei que foi muita treta, nós precisei mudar. Porque pra estar no melhor lugar, é necessário perder pra entender o que é ganhar. Ei! Esse é meu vício. Quatro cenários até então, tô percebendo aqui. É como se isso tivesse tão fictício. Cê não percebeu, mas eu sempre dei indício. Só eu sei o quanto isso aqui foi difícil. Só eu sei o quanto isso aqui foi difícil. Me identifica. Porque esse é meu vício. Desde o início. É como se isso tudo fosse tão fictício. Cê não percebeu, mas eu sempre dei indício. Só eu sei o quanto isso aqui foi difícil. Você limita esse bitch, é convite, pode vir me atacar. Clique no hit, saca. Vou ver meu hit em placa. Sai da frente, não empate. Quem nunca quis fazer uma aqui, 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 ó. Quem nunca, cara? Isso é massa. Isso é atitude, cara. Tá hoje eu tô psicopata, vou te matar. Te atropelei, anotou a placa. Mano, olha o placa. Várias bilhões e a marca. Fecha a matraca. Essa é a coisa mais sensata na rima, estilo Bolt. Ah, tá muito arreada ali. Eu só queria entender. É, cara, tem que se achar. Queria entender por que ele tá amarrado, cara. Por que que essa cena ali é algo de prisão emocional? Algo assim? Pode ser, né? Vem me indicar. É uma prática. Pra prejudicar, arrepia, mágica. Me chame de Copperfield. Não é humilde. A mente chega da tilt. Aqui tá muito massa, cara. Essas dunas altas e esse céu aqui tá muito massa. É, ele usou o tempo todo o statcam. O que é ruim, rejeita. Esse é fita. Os mano não acredita. Aqui não é rap de SP. É rap de Floripa. Se tem algo na mão. Não percebo. Ó. É muito bem esse best. Enquanto vem pra derrubar, mano, já vem esse 10. Se é fora o que tu queres. Eu nunca vou parar com isso. Os mano são fiéis. E ainda tão dizendo. Que o rap não é verdadeiro. Eu não tô na cena, irmão. Eu tô no filme inteiro. Toma. Esse é meu vício. Desde o início. Às vezes essa é a motivação que a piazada precisa, cara. Entendeu? Essa motivação de, pô, eu sou o cara. Eu posso, eu consigo. Isso é massa também. Não quer dizer que o artista está se achando. Quer dizer que o artista está se expressando daquela maneira ali. Pô, e pode ser altamente motivacional. Quantas músicas tu já não cantou aí? Forma que te fez. Eu sou o cara. É como se isso tudo fosse tão fictício. Você não percebeu, mas eu sempre dei indício. Só eu sei o quanto isso aqui foi. Mas ele traz uma carga emocional junto, né? Difícil. Porque esse é meu vício. Desde o início. É como se isso tudo fosse tão fictício. Você não percebeu, mas eu sempre dei indício. Só eu sei o quanto isso aqui foi difícil. Sei que agora teu sucesso musical vai começar a acontecer. Ah, o pai dele? Daqui pra frente, meu filho, só retorno. Só retorno de todo esse trabalho, de toda essa busca, de toda essa tua produção, de toda a tua inteligência, de tua capacidade artística, profissional. Bacana. Sacada também pegar o áudio final, né? Colocar, traz ele mais um envolvimento emocional foda. Cara, curti o clipe em si. Ele é um clipe... Vou dizer simples. Que ele tem ali os takes 1, 2, 3, 4, eu acho que não, se não me engano, 5, que é o de final do muro ali. Se eu não me engano, ele foi feito em um dia, né? Daniel Cajal, que foi indo. Não sei se eles já pegaram antes e pensaram, ah, vamos em tal, 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 tal lugar. Provavelmente sim, que ninguém é bobo ali, né? 513.684 visualizações. Quem acompanha os muçulmanos, ele vai fazer a rap com o youtubers. Ele tem negócio de batalha dos youtubers. Aí, moça, tamo junto, tamo na comunidade, rapaz. Tô chegando. Quem cantou a parte da música antiga, deixa o like aí. O muçulmano é a melhor que muito o rapper atual. O trampo dele se compara aos gringos e supera alguns ainda. Tô muito viciado nessa música. Luiz Henrique, pode crer, não é isso? Pô, motivacional, é fú, vou curtir aqui. É necessário perder para aprender o que é ganhar. Vamos se ligar aí na fotografia, cara. Quero aprender um pouco mais sobre produção de vídeos. O cara tem curso, ele faz esses colapses com artistas, com youtubers. E assim vai, cara. O cara é foda, eu sigo ele e indico aí se tu quiser. Porque eu não sou um cara que vai te ensinar a fazer vídeo. Eu faço os meus vídeos e vou lançando, vou trazendo informação de acordo com... Estou me abrindo, estou indo, estou em direção ao sol. Pro muçulmano seria o Cajal. Se vocês assistiram um pedacinho desse vídeo aqui, descobri que existe um cara aqui que tá fazendo um apoia-se, que é uma Kombi, que é fazer acontecer, pode ser que aconteça um milagre de antes do que eu imagino, a Kombi Home tá aqui. Se inscreve no canal, dá um joinha, compartilha com um amigo que tu goste, que tu acha que, porra, meu, esse cara aí merece ver esse negócio. Olha os últimos vídeos, faz uma maratona, Bando Sul TV, 249 milhões de vídeos aí nessa plataforma pra dar no pastel. Curtiu, compartilha e é nóis. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.